O que aconteceu no Tomorrowland foi assim, eu fui tocar e a Tomorrowland veio pro Brasil, né? E eu fui tocar na Tomorrowland. E eles fizeram um filme, esse filme até tá disponível na internet. E aí eles fizeram um filme e eles entrevistaram alguns DJs e eles me escolheram pra me entrevistar no Brasil. Então eu fui o DJ brasileiro que apareceu no filme. E aí nesse filme, cara, eu tinha acabado, tipo assim, a entrevista ia acontecer antes do show. Só que atrasou e ficou muito em cima. Então a entrevista foi assim que eu desci do palco. E eu tava extasiado, eu tava, tipo, chocado. É a primeira vez que eu tô falando. Sim, esse no Brasil, esse era do Brasil. E aí eu dei a entrevista e eu fiquei, tipo assim, sabe, eu tava muito atônico. Eu tava, tipo, meu Deus, tipo, é... E aí eu dei uma entrevista muito sincera, assim, muito honesta. Eu fiquei muito emocionado lá na hora, assim, que pra mim era, cara, a realização do meu maior sonho, né? Tipo, tá tocando num festival e olha que nem era o da Bélgica, era do Brasil, mas dentro do meu país. Entendeu? Era um reconhecimento que eu queria ter. Você imaginava que você chegaria... Nunca. Pô, mas que foi... Nunca. Você não te imagina, né? Você acha que, tipo assim, ah, beleza. Vou tocar nums bar aí. O que que era, antes de tudo isso acontecer, o que que era o dar certo pra ti? Ah, dar certo era conseguir pelo menos pagar as contas. Uau. Saca? Se eu conseguisse pagar minhas contas... Era um cenário incrível. Sim. Eu sempre fui uma pessoa que eu fui muito preocupado e responsável também com contas, né? Eu não queria ficar devendo nem nada. Então, assim, se eu conseguisse ter um estudiozinho de boa e pagar as contas, beleza, venci, sabe? Esse sempre foi o meu pensamento. Entendi. E aí acabou que, tipo assim, nessa entrevista, assim, um cara... Acabou, assim, a entrevista, o cara chegou pra mim e falou, tipo, ah, você realmente, você... Pô, você pensa isso tudo e tal? O cara falou em inglês, né? Aí eu falei, sim, sim, penso sim. Essa época eu já tava com o inglês melhorzinho. Aí eu falei, cara, pra mim isso aqui é muito importante, porque, pô, sei lá, é um sonho. E era um sonho mesmo da minha vida, né? E aí eu fui tocar na Bélgica, né? Depois da entrevista, assim... Aí eu fui tocar na Bélgica, mas não no palco principal. Eu fui tocar no palco 2. E aí na hora que eu cheguei aqui... Não, já era absurdo. Tava na Bélgica. E aí na hora que eu cheguei lá, esse cara tava lá. E os caras tinham me falado que ele era o dono do festival. O que te deu, o que fez a entrevista contigo era o dono do? Não, não. O cara que tava assistindo a entrevista e que ficou emocionado com a minha emoção. Ah, entendi. E aí, tipo, a gente pegou lá, ele viu o show também na Bélgica, assim... E aí o cara que trabalhava comigo, que é o Edu, ele me chamou e ele falou, ano que vem você vai tocar no palco principal. Aí eu falei, não, não é possível. Não, mentira. Nossa, muitas coisas boas também, né? Eu chorei igual uma criança, assim, sabe? O que representa isso? Cara, de verdade, isso era o meu maior sonho de vida, assim, de musical, assim, sabe? Eu tinha muito uma coisa com o Rock in Rio pelas bandas, por causa da época da banda, né? Então, quando eu toquei no Rock in Rio, foi muito emocionante também pra mim. Porque, cara, Rock in Rio, sabe? Era o auge do auge dos festivais de banda. Mas ali o Tomorrowland era uma parada que, assim, pô, foi onde o Hardo tocou a música, sabe? Foi o festival que me fez iniciar na música eletrônica. Então, assim, e viver aquela experiência, sabe? Tipo, você, pô, você vê tudo aquilo e... É muito louco, mano. É muito louco. Aí você pensa lá de trás, em todas as dificuldades. Eu comendo arroz e sardinha durante anos. Uau, cara.